E na Mineira, o esquema tá montado de colete, toca ninja, uniforme no estilo camuflado Porque a gente tá sempre pronto pra guerra, temos fuzil de luneta e também metralha durante a era Eu quero ver alemão vindo retão, porque o G3 do Titi estremece tudo no rajadão Se botar cara, vão ver a bala voar, porque a tropa tá na pista e descarrega os pente de AK A nossa guerra ainda não acabou, no vermelho fegracinho então demora, tá formado o caô Tem meia dois e também vários AR, tanta bala de tração de indireção Os que são do falha é o São Carlos, fortemente pesadão, isso inclui o querosene e faz o 3 O 3 da facção é o São Carlos, fortemente pesadão, e quem fecha com o coelho faz o 3 O 3 da facção é o São Carlos, fortemente pesadão, a mineira e o querosene faz o 3 O 3 da facção é o São Carlos, fortemente pesadão, e quem fecha com o coelho faz o 3 Então se liga com o vermelho, respeita o bondido mano, falete e peida baixinho São Carlos tá baqueando, mineira tá baqueando, o 5 tá baqueando Se liga com o vermelho, respeita o bondido mano, falete e peida baixinho São Carlos tá baqueando, mineira tá baqueando, o 5 tá baqueando É a tropa do Titi, só caçador de comando Muita bala, muita bala, tá pra dentro do Turano Muita bala, muita bala, tá pra dentro do Turano É o complexo do São Carlos, é o terceiro comando Muita bala, muita bala, tá pra dentro do Turano Muita bala, muita bala, tá pra dentro do Turano E na mineira, o esquema tá montado De colete, foca ninja, uniforme no estilo camuflado Porque a gente tá sempre pronto pra guerra Temos fuzil de luneta e também metralha durante a era Eu quero ver, alemão vir no retão Porque hoje entrei do Titi, nos tremece tudo do rachadão Se botar cara, vão ver a bala voar Porque a tropa tá na pista e descarrega os pente de H A nossa guerra ainda não acabou No vermelho, fegracinho, então demora pra formar o caô Tem meia-bos e também vários AR Tanta bala de traçante em direção Os que são do Falher, é o São Carlos Fortemente pesadão Isso impõe o querosene e faz o tris Porque da facção, é o São Carlos Fortemente pesadão E quem fecha com o coelho faz o tris O tris da facção, é o São Carlos Fortemente pesadão A mineira e o querosene faz o tris O tris da facção, é o São Carlos Fortemente pesadão E quem fecha com o coelho faz o tris O tris da facção Então se liga com o vermelho Respeita o bondido humano Falete e peida baixinção São Carlos tabaqueando Mineira tabaqueando O cinco tabaqueando Se liga com o vermelho Respeita o bondido humano Falete e peida baixinção São Carlos tabaqueando Mineira tabaqueando O cinco tabaqueando É a tropa do Titi Só caçador de comando Muita bala, muita bala Tá pra dentro do turano Muita bala, muita bala Tá pra dentro do turano É o complexo do São Carlos É o terceiro comando Muita bala, muita bala Tá pra dentro do turano Muita bala, muita bala Tá pra dentro do turano